Faltou dinamite, vai na marreta mesmo, né meu filho? O que, no banco? Isso! Não me conta! Bandidos arrombaram o Banco do Brasil na cidade de Jatãizinho, rapaz. Vai na marreta mesmo. É lógico, tranquilo, tranquilo. Buraco descoberto na vizinha cidade quando o funcionário chegaram pra trabalhar. Aquela ventilação, né, que não era comum, né? E onde estava o cofre, viu? Os autores usaram marretas e tiveram um tempinho bom, né, pra fazer o serviço. Ao invadirem a agência no centro de Jatai, ainda estouraram o cofre e levaram, né, uma quantia não revelada. Os autores sabiam onde começar o buraco, né, Jô? É lógico. Eles fazem uma medição, né, boa, né? É lógico. Acho que é aqui. Há um apartamento de engenharia. Isso, vamos começar aqui o buraco. Mas deram de cara com o cofre. Mas deram na fuça do cofre, né, meu filho? Na fuça. Exatamente. E aí levaram uma quantia não revelada. Não tem dinamites? Vai com, né, marretites? É, diria quem? É, diria... Mussuns? Mussuns, né? O frango acertou, então, né, Jô? Rapaz, os caras estão com sede, hein, Jô? Calma, frango. Você já vai participar. O que que foi? Isso, fala. É. Não, ele também achei estranho. Ele tá falando que ele achou estranho. Os bandidos numa cidade, no meio da madruga. Exatamente. Pega uma marreta e começa. E aquilo dá um eco, né, Jô? Bum! É. Bum! No centro da cidade. O que que você acha? É. Não, é estranho. É verdade. É isso. Cadê? É, os caras estavam meio à vontade pra fazer isso, né, Vandrão? Sim, estava bem tranquilo. Bem tranquilo. Entendi. É. Vou colocar o vlog de volta aqui, então. Coloca o vlog. Tchau, tchau.